A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chegou no balde, no golpe, ela desce, ela sobe, maluca, vai se apaixonar A bonequinha não sabe brincar, a bonequinha não sabe brincar Chegou no balde, no golpe, ela desce, ela sobe, maluca, vai se apaixonar Fora da caixa tão bonitinha, muito prazer na sua bonequinha Minha escova, meu gloss, meu V3 e meu de chavador Cabe tudo na minha bolsinha da Gucci, olha meu bote